Vem pra Natália Fashion porque você vai conseguir comprar muitas peças da Sando Pouquinho Pouquinho. É saudão de inverno, né? Saudão de inverno, queima de estoque, porque eu preciso de espaço na loja pra coleção de verão que tá chegando. Eita lá, já viu um pouquinho da coleção de verão. Agora aqui o saudão de inverno. Qualquer peça aqui é 15 reais, não é a partir de, é 15 reais mesmo. Qualquer uma, 15 reais é barato demais. Tem casaco, blusa de gola alta, blusa masculina, feminina. E aqui é tudo 20 reais. Ó, 20 reais. Masculina, feminina, jaqueta, é 20 reais, gente. Gente, uma jaqueta com aplicação de um tílope, 20 reais é muito barato. Muito barato. E tudo em três vezes no cheque ou no cartão. Endereço. Avenida Rua Tuiuti, 2439 no Tatuapé, Avenida Lins de Vasconcelos, 1983 na Aclimação e Rua Rio Grande do Sul, no centro de São Caetano do Sul. Não tem como errar. Quer comprar no saudão de inverno com preço de arrasar, é aqui. Natália Fashion. Corre.